Graça e Paz, queridos irmãos e irmãs, hoje quero fazer aqui alguns destaques da vida de Calvino, visto que já falamos um pouco de sua biografia. Vamos dar aqui umas pinceladas em algumas ações e atitudes desse homem que foi um dos maiores pensadores, teólogo, missionário e verdadeiro pastor, destacando alguns dos fatos mais relevantes de Calvino. Primeiro, sua teologia. Certo artigo aí pela internet define calvinismo como uma religião inventada por Calvino durante a reforma protestante para se opor à religião católica. Fechou aspas. Com certeza, não se trata de alguém que cursou teologia, quem tenta definir calvinismo dessa forma. Mas serve para reforçarmos aqui que nem Calvino e nenhum dos reformadores criaram nada e nem tinham a pretensão de fundar uma igreja. A igreja reformada é a que Cristo e seus apóstolos edificaram. A não reformada é que se desgarrou e se perdeu no caminho. Os reformadores levantaram os erros da liderança de então e um remanescente fiel seguiu a palavra de Deus. Os reformadores enfrentaram as terríveis oposições porque para eles somente a Bíblia é autoridade em matéria de fé, não seres humanos nem a própria igreja. Segundo, tanto Lutero quanto Calvino defenderam a doutrina da justificação pela fé. Calvino, porém, avançou na doutrina e acrescentou que a fé é um dom de Deus, conforme Efésios 2, 8, 9, que é concedido aos seus eleitos para a salvação. As obras são frutos da fé e evidência de que alguém é eleito por Deus. E é o mesmo Deus quem dá a vontade e o prazer no cristão de praticar o bem. O verdadeiro cristão não barganha com Deus. Aliás, o pecador não tem nada de valor a oferecer a Deus. Pelo contrário, em toda a sua vida, o cristão busca a glória de Deus, finalidade primeira de sua salvação. Terceiro, Calvino avança também na nova forma de culto. O que já havia sido mudado por Lutero, Zwinglio, a igreja reformada rejeitou tudo o que lembrasse o papismo. Os altares suntuosos, com imagens, velas, o ritualismo vazio, os vitrais, etc. Ao invés disso, praticava-se o canto de salmos e porções bíblicas e a instrução bíblica era o ponto mais elevado do culto. Calvino fazia exposição da Bíblia versículo por versículo. Ele pregava várias vezes na semana. E tão interessantes eram seus sermões, que o consistório contratou um taquígrafo para registrar na íntegra seus sermões, os quais foram transformados em livros. Alguém, acho que maldosamente, disse que a religião ficou reduzida a quatro paredes e um sermão. Para Calvino, somente a Deus glória também no culto. 4. Acabou com o clero. Como a Bíblia era autoridade de fé e prática, não se achava base nela para aquela infinidade de cargos e suas funções. Calvino estabeleceu quatro funções. Pastores, mestres, presbíteros e diáconos. E os presbíteros formavam o conselho ou consistório. Como toda a cidade havia tomado a decisão a favor da reforma, o consistório exercia o governo eclesiástico e político em Genebra. A cidade tornou-se uma espécie de república teocrática, organizada em moldes democráticos. 5. A disciplina de Calvino Calvino era bastante exigente quanto ao comportamento dos fiéis e proibiu os bailes, o jogo, o teatro, as festas familiares com mais de 20 pessoas, o consumo exagerado de comida, o consumo de bebidas alcoólicas. E Del Becker cita isto e ainda acrescenta, abre aspas, a atribuição principal do consistório era a fiscalização dos genebrinos e o que era levado a efeito com extremo rigor. Havia uma intromissão constante na vida de cada pessoa. Fechou aspas. Está aí em Pequena História da Civilização Ocidental, página 381. Vale notar aqui que Calvino esperava um comportamento normal para o verdadeiro crente. E as pessoas que acham exagerada a disciplina de Calvino, ou que era uma intromissão na vida das pessoas, elas se esquecem do que a igreja tradicional fazia, condenando à morte todos que pensassem diferente do clero. 6. A visão missionária de Calvino O calvinismo pregava a atividade missionária como poucos o fizeram. Calvino fundou a Academia, em 1559, que preparou centenas de valorosos pregadores da fé reformada. Por isso, Genebra chegou a ser chamada a Roma do Protestantismo. E o calvinismo se expandiu vigorosamente por diversos países da Europa Ocidental. E influenciou notavelmente a formação da moral moderna. Calvino foi um gênio e um dos maiores líderes de todos os tempos. É a sexta colocação. Aos 26 anos, escreveu as Institutas, cujo prefácio é uma carta dirigida ao rei Francisco I da França. Uma verdadeira peça de direito, na qual ele pede a liberdade aos cristãos reformados. E, na sequência, é um tratado teológico profundo que desenvolve em toda obra e é de enorme valor para os teólogos até hoje. Além de teólogo mestre, Calvino foi o pastor e o conselheiro, como mostram arquivos de diários e correspondências dele. Tinha grandes amigos particulares, os quais muito fizeram, liderados por ele no avanço da causa reformada. Conclusão. Como para Calvino, glória somente a Deus, devemos dar glórias pela vida dos reformadores, os quais foram instrumentos de Deus, levantados por ele, iluminados pelo Espírito Santo, para trazer a igreja no verdadeiro caminho. A Deus toda glória.